Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você, outro gole na bebida, sem nota Embriagador, desiludidor, o som no talo, ouvindo um vilarão Quando bate a saudade, vejo as mensagens e eu volto um tela A minha proteção de tela Tome cana na minha guela Vontade de ligar, mas se o bloquear de tudo da vida dela Só me resta a proteção de tela Vontade de ligar, mas se o bloquear de tudo da vida dela Ouvindo um vilarão Quando bate a saudade, vejo as mensagens e eu volto um tela A minha proteção de tela Tome cana na minha guela Vontade de ligar, mas se o bloquear de tudo da vida dela Só me resta a proteção de tela Tome cana na minha guela Tome cana na minha guela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e eu volto um tela A minha proteção de tela Tome cana na minha guela Vontade de ligar, mas se o bloquear de tudo da vida dela Só me resta a proteção de tela Tome cana na minha guela Isso é Michel Villabebê! Repertório! Alô, meu parceiro, moleque, está ali! Vem grande! Tô cansado dessa sua vida De promessas não cumpridas Tô cansado de sempre ouvir Que vai deixar ele me assumir Tá doendo Você não tem noção do quanto sofrendo Esse seu jogo vai sair perdendo Amante também ama Amante também chora Toda vez que tá com ele Ler minhas mensagens Ignora Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ele Sou eu que estou Em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura amor comigo Quando está na minha cama Amante também ama Amante também ama Amante também ama Amante também chora Amante também chora Amante também chora Toda vez que tá com ele Ler minhas mensagens Ignora Amante também ama Amante Perez Amante tambémarts Amante também ama, só jura amor comigo Quando está na minha cama Portal do Arrocha Tá no repertório é sucesso! Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô? Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás de pães que afilando É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Ele vem falando de amor Melodia, sample Portal do Arrocha Eu tô aqui Pegando cada eu te amo que você falou Juntando com as fracenas que você gastou Num saco de lixo pra juntar lá fora Olha o caminhão levar Eu já gastei meio, cinco frascos de boá Pra tirar seu cheiro gostoso daqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre doi na sexta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre doi na sexta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Chovendo na minha bochicha Eu tô aqui Pegando cada eu te amo que você falou Juntando com as fracenas que você gastou Num saco de lixo pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei meio, cinco frascos de boá Pra tirar seu cheiro gostoso daqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre doi na sexta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre doi na sexta Porque eu sei que vai sair certeza Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Chovendo na minha bochecha Doze horas e trinta minutos Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você Mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário E toda terça eu levo o pobre no veterinário E tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você Tô sem você Mas tô bem Tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçando do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô mal Agirando com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Diz aí eu tenho afeto pra mudar Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você Mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o pobre no veterinário E tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você Mas tô bem Tô bem Mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçando do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Mal Imaginando com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Diz aí eu tenho afeto pra mudar Alô parceiro, vim da rifa O homem é grandão, bebê Volta, bebê, volta E você ligou o modo, tô nem aí de novo Acho é pouco Pra mim que aceita você Depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Ei, pode sumir Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me embagunçar Depois que me arrumar E você ligou o modo, tô nem aí de novo Acho é pouco Pra mim que aceita você Depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Ei, pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me embagunçar Depois que me arrumar Aham 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 Você pediu Tá no repertório Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me tocam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No começo a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doendo Tô aqui doendo No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade De saudade De saudade Seguida Eu vou sofrer Você precisa de mim Pra me tirar do fundo Desse poço Aí Portal do Arrocha Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No começo a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doendo No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade De cabeça Seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doendo No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade De cabeça Seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo Desse poço Aí Eu vou sofrer Mas não vou recair Pra me tirar do fundo Desse poço Aí Você me afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Que eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei Nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Se afaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser Mas se quiser Entrar Já sabe Que eu tenho um mar de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar Já sabe Já sabe Que eu tenho um mar de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Eu nunca prestei Nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Se afaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser Entrar Já sabe Que eu tenho um mar de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho um mar de um amor Nessa cidade, mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Para de ligar pra mim, dizendo que se arrependeu e quer voltar Nosso amor chegou ao fim, confiança é o que está quebrado Não dá pra cobrar Você não quis me ouvir, foi se aventurar Procurando amor e carinho nos braços de outra pessoa Quebrou a cara, agora vem me contar Que ninguém te deu carinho como eu Ah, ah, ah Oh, oh, oh Perdeu no teu valor Perdeu no teu valor Ah, ah, ah Oh, oh, oh O mundo já girou E você me notou Não se lembra que vai ser comum da outra vez Que te liguei chamando de amor Oh, 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 oh Alô parceiro, irmão, marque um LED, o homem tem acento Para de ligar pra mim, dizendo que se arrependeu e quer voltar Nosso amor chegou ao fim, confiança é o cristal quebrado, não dá pra colar Você não quis me ouvir, foi se aventurar Procurando amor e carinho nos braços de outra pessoa Quebrou a cara, agora vem me contar Que ninguém te deu carinho como eu Ah, 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 ah Oh, 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 oh Perdeu no teu valor Perdeu no teu valor Ah, 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 ah Oh, 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 oh O mundo já girou E você me notou Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh Perdeu no teu valor Perdeu no teu valor Ah, ah, ah Oh, 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 oh O mundo já girou E você me notou Oh, oh, oh Não se lembra que vai ser com o mundo a outra vez Que te liguei chamando de amor Amor Quando a música é boa Ela nunca morre Tá no repertório, bebê Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não fui eu da solidão Sabe, um grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensar muito mais Sonhos que sonhamos Espalhado pelo ar Vida divididas E como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim Distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Não sei mais Nem sei e nem quero ficar Não sei mais Não sei e nem quero viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Não me deixe aqui no chão É diferente Cê entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu pensei que é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gostei de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gostei de problemas Se não for pra tritar minha boca Me beija Sei lá Do jeito que você me luta É diferente Cê entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu pensei que é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gostei de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gostei de problemas Se não for pra tritar minha boca, nem beijar Eu gostei de problemas